Olá, meu nome é Elisa Brasil de Araújo Silva. Eu vim apresentar sobre o projeto de investigação dos possíveis efeitos teratogênicos ao oxalato de estaloprã em animais modelo através da dinâmica comparativa. Eu estou sob a orientação da professora Vanessa Rodrigues Faixão Porfeira. Eu dividi essa apresentação em alguns tópicos que seriam introdução, objetivo, métodos, resultados e a conclusão. Vou começar falando um pouquinho sobre o oxalato de estaloprã. Ele é um antidepressivo que atua na classe dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina e ele é um inibidor bastante seletivo e potente para essa recaptação. Participa no tratamento da depressão, ansiedade e transtorno a ela relacionados. Esse medicamento tem estado no ranking de medicamentos mais utilizados e medicamentos de primeira linha de tratamento para depressão. Porém, ele é catalogado como risco C. O que seria esse risco C? O risco C, ele sinaliza na escalação para grávidas que não existem estudos suficientes para alegar que aquele medicamento ele promove algum risco ou ele é seguro para uso de pessoas grávidas. E aí cabe ao médico que está acompanhando essa gestante a avaliação custo-benefício dessa condição da grávida, de como seria o melhor tratamento para ela, se poderá haver a continuidade desse tratamento de depressão, ansiedade ou algum transtorno durante a gestação. Essa investigação começou no Laboratório de Toxicologia do Desenvolvimento sobre os possíveis efeitos tóxicos e teratogênicos da exposição a esse medicamento durante a gestação em camundongos. E nossa pergunta é, será que o resultado para não teria realmente efeitos teratogênicos em humanos? O objetivo deste estudo é investigar genes associados a esse medicamento com a ação teratogênica em camundongos, buscando encontrar algumas interações entre esses genes e os genes do desenvolvimento, procurando assim estabelecer se essas interações estão presentes também nos seres humanos. E a gente verifica isso em sílico para ver se essa ação teratogênica seria possível através do uso desse fármaco em humanos. Os métodos, a gente utilizou três bancos de dados para fazer essa pesquisa, que é o banco de dados do Fármaco de KB, o Amigo 2 e o String. Aí estão os links para quem quiser acessar. E os resultados que a gente encontrou foram, vou falar de acordo com cada banco de dados, no Fármaco de KB, a gente encontrou 16 genes que fazem parte do metabolismo e da ação do oxalato de escalofran em humanos. Ao expor esse medicamento, também seria um efeito semelhante nos humanos. Seriam uma formações esqueléticas e alterações na odontogênica. Os nossos resultados, a gente pegou esses 177 genes relacionados com os fenótipos e jogou também no String. E a gente conseguiu recuperar 186 genes na plataforma quando a gente interagiu proteína, proteína, gene e gene humano. E a gente, através desses 186, a gente conseguiu 3.476 interações. E quando a gente fez o mesmo processo com os camundongos, a gente recuperou 184 genes, encontrando 3.303 interações. É importante que a gente tivesse a diferença de exatamente dois genes, porque eu vou falar muito dela agora na frente. Concluindo, esses dois genes que aparecem na tela são justamente os dois genes que estão diferenciando o resultado da nossa pesquisa. É muito especulativo o que a gente vai falar agora, porém, é por conta da pandemia, a gente acabou acurando somente parte dos dados. A gente ainda vai precisar de muito tempo para realmente acurar manualmente todos os dados. Esses dois genes, eles são ausentes nos camundongos. O CIP2C19, ele realmente é ausente, os camundongos não tem. Já o CIP2D6, não é que ele seja ausente, é que no camundongo a expressão dele é diferente. É a mesma função, porém, os soedores no total, eles costumam ter de 2 a 10 cópias desse gene. E os camundongos, em específico, possuem 8 cópias. A CIP2C19, ela metaboliza, os dois genes, eles metabolizam o medicamento. Só que, se os roedores, eles não têm a CIP2C19, eles têm ausência desse gene, eles não conseguiriam metabolizar a parte do medicamento. E isso faz dele um acumulador desse medicamento no organismo, o que seria tóxico, levando em consideração que não seria metabolizado. Então, se for para ter um efeito teratogênico, ele seria exacerbado pela questão do roedor não conseguir metabolizar esse gene. Enquanto a CIP2D6, se os roedores costumam ter 8 de 2 a 10 cópias desse gene e os camundongos possuem 8, eles teriam a tendência de conseguir metabolizar muito mais esse medicamento enquanto ele está no organismo. Porém, se mesmo assim, mesmo passando menos tempo, porque se eles possuem 8 cópias, eles levariam menos tempo para metabolizar todo medicamento, já que possuem 8 cópias trabalhando naquela metabolização. Se eles possuem 8, e mesmo assim, eles expressam teratogênicos, e nesse caso, nós seríamos uma espécie de metabolizador lento comparado a eles, porque a gente possui apenas uma cópia desse gene. Com isso, teríamos... Essa tabela aqui embaixo, ela apresenta os 16 genes encontrados inicialmente, que deram origem a essa pesquisa, e ao lado, uma rede de filtragem que a gente passou no extremo. Esses são os resultados que temos até agora, da nossa pesquisa. Queria agradecer ao PIB, que é a FAPESB, que está financiando essa pesquisa, e ao Congresso Virtual da UFBA. Muito obrigada pela apresentação, e até a próxima.